Olá, nesse vídeo tutorial iremos demonstrar o processo da correção de títulos não localizados. Este processo é realizado pela rotina 6201, baixar automaticamente vendas por cartão. Vamos ao processo? Clique o botão importar arquivo. Informe a filial e layout. Selecione o arquivo de retorno desejado. Clique o botão importar. Informe a data da importação, neste caso a data de hoje. Em seguida clique o botão pesquisar. Selecione o arquivo desejado. Em seguida clique o botão processar baixa. Vale ressaltar que para essa simulação iremos realizar a correção do título não localizado pela divergência do NSU. Porém, existem outros motivos que podem ocasionar essa situação, como divergência de valores, acerto de caixa não foi fechado nas rotinas 410 acertos do Vintor, ou 6019 acertos de caixa MyMix, dentre outros. No campo situação, selecione a opção não localizado. Em seguida clique o botão pesquisar. Selecione o título não localizado. Em seguida clique o botão localizar. Copie o NSUTEF para facilitar na correção do título não localizado. Apague o campo NSUTEF. Clique o botão pesquisar. Clique o botão alterar título. Apague o campo NSUTEF, que neste caso seria o NSU incorreto. Cole o NSU de acordo com o arquivo de retorno. Em seguida clique o botão gravar. Clique o botão confirmar. Veja que o título não se encontra mais na situação não localizado. Neste caso, o título já encontra-se pronto para baixa. Vamos localizá-lo? Informe a situação pronto para baixa. Cole ou digite o NSUTEF. Em seguida clique o botão pesquisar. Veja que ao pesquisar, o título que antes estava como não localizado, já se encontra na situação pronto para baixa. E assim finalizamos o processo de correção de títulos não localizados. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!